Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Rio Claro, São Paulo, e comigo está o nosso Biwan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo. Fala, galera! Mais um episódio aí no ar. Espero que vocês curtam bastante. Sensacional! E a Mirinha, o grande amor da minha vida, essa grande pesquisadora! Oi, pessoal! Bom demais estar de volta aqui em mais um episódio. E a nossa heroína, ninguém mais, ninguém menos, que Fernanda Abra. Vixe! Aí, pesou, hein, Fernanda? Oi, pessoal! Que bom estar aqui de novo com vocês. E, finalmente, depois de muito lobby, de muito convencimento, o Ultimate Motherfucker Luiz Antônio Gambá. Fala, pessoal! Um imenso prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para aprender e compartilhar um pouquinho também. Vamos lá! Que nada! A gente chamou ele porque, senão, a gente não se garantia no episódio. Ia ser um quebra-cabeça difícil de montar, tá bom? É isso aí, moçada! Hoje, nosso episódio temático, episódio 35, o episódio onde nós vamos discutir o que você leva para o campo. Seja você biólogo, aventureiro, alguém que gosta de acampar, fazer corrida de aventura. O que você leva com você? Qual é o seu EDC? O que é EDC? O que é EDC? Equipamento de campo. Everything carries. Equipamentos de água. Olha só que trocadilho legal. Não tinha pensado nisso. Explica o EDC. O E. Correto, Gambá. Depois a gente vai adaptar aí. Bom, vamos lá. O EDC é uma sigla americana que significa Everyday Carry. Então, é o que você leva diariamente para se proteger e se prevenir de algum percalço que você tenha durante o dia. Mas a Fernanda tem uma versão brasileira. E aí, Fê? Essa versão que você acabou de traduzir aí. Ah, vamos brasileirar, né? Simplificar. Equipamento de campo. Sensacional. Olha aí. Desabraçando. É muito criativo essa galera, né? Desabraça essa sigla, gente. Fiquem ligados aí. E vamos lá para os nossos recadinhos. Nós não podemos deixar de lembrar os nossos ouvintes das nossas redes sociais, né, Dona Mirinha? É isso aí. E quais são? A gente está no Instagram com o arroba Desabraça. No Twitter. Eu não sei o endereço do Twitter. No Twitter é a mesma coisa. Arroba Desabraça. Ah, que bom. E no Facebook, certo? Facebook Desabraçando Árvores Podcast. Então, galera, segue a gente lá. Ajuda a divulgar nosso conteúdo. Compartilha. Não basta só dar joinha. E não basta só olhar e achar legal. Oh, que legal. Compartilha aí. Vamos fazer esse movimento crescer. E se expandir. Esse movimento do bem. Vamos fazer a corrente do bem aí que a gente está precisando. Não vamos parar de só publicar polêmica e criar caso. Vamos ajudar a gente aí a crescer. E tem também o grupo do WhatsApp. Ah, é. Tem também o nosso grupinho do WhatsApp lá. A galera faz um barulhinho. Grupo super legal. Galera do bem também. A gente não deixa ninguém dar bom dia. e não tem muita polarização. Quando começa com uns papos radicals aí, a gente corta logo. O negócio de ficar compartilhando link o dia inteiro. Cara, eu faço parte de um monte de grupo de WhatsApp que o pessoal só fica mandando link. Link, 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 link. Caramba! Eu estabeleci como regra lá no grupo. Falou, ó. Se mandar link, manda uma mensagem explicando o que é o link e por que você mandou ele. Isso. E lá é legal por isso. porque o pessoal manda as coisas, mas isso vira uma discussão legal, saudável e tal. É, coisa chata. O povo fica compartilhando. E você percebe que as pessoas compartilham coisas que nem leu, né? Ah, sim. Sem dúvida. Então, é isso aí. O grupo é super legal. Muito bem mediado, né, Dona Mirinha? Muito bem mediado. E, pessoal, vocês podem ajudar no nosso podcast de várias maneiras. Você pode entrar lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas pra gente, deixa uma avaliação. Não custa absolutamente nada. É completamente de grátis. E isso é muito importante pra fazer a gente crescer e aparecer aí na podosfera. E se você tiver realmente engajado e curtir esse movimento do bem, você pode entrar na nossa campanha no Padrim e ajudar a gente na terceirização da edição do áudio com o nosso maravilhoso editor, que é o Senhor A. Aí, um profissional, pra não ficar aquela coisa gambiarrada. Eu tô ouvindo os episódios mais antigos e eu fico assim, nossa, velho, que tosqueira. Tem hora que um som tá alto, tem hora que tá baixo. E agora a gente não tem mais esse problema. A gente tem esse editor maravilhoso. Inclusive, posso fazer um comentário rápido sobre o Senhor A? Teve uma conversa no grupo que o pessoal elogiou a música do Que Bicho É Esse? E eu queria contar que quem faz a edição e quem escolheu a música do Que Bicho É Esse foi o Senhor A. Então, assim, ficou muito legal. Eu adorei. A Fê adorou. Então, valeu, Senhor A. Musiquinha de safari, né? É, muito legal. Combinou perfeito. Muito bom. Então, pessoal, e essa edição, ela obviamente é paga, né? Porque, como disse o Coringa no filme do Batman, se você é bom em alguma coisa, não faça de graça. O Senhor A é excepcional aí e não faz as coisas de graça. Então, nós temos essa campanha lá no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabraça. E você pode contribuir com esse projeto a partir de um real. Então, ajuda a gente lá. Pô, não é possível. A partir de um real, né? Pode parecer pouco, mas faz diferença. Se várias pessoas contribuem com um real, isso aí vai crescendo. Então, nós estamos quase na autonomia de não ficar no vermelho com a decupagem que é a limpeza do áudio que o Senhor A faz e, eventualmente, nós queremos chegar no ponto em que ele faça a edição total como ele faz no Que Bicho É Esse Pra Gente. E vamos agradecer, então, aos nossos novos padrinhos e madrinhas na categoria gênero que foram a Thalita Ferreira e a Virginia Bernardes. Um grande beijo aí, Virginia Bernardes. Eu estive lá em Manaus com ela e, poxa, a Virginia me mostrou cada coisa legal. A gente foi no Impa, a gente foi lá no Rio Negro, foi muito legal. Um grande beijo aí. Obrigada pelo caderninho do Peixe Boi. É fofinho demais. Ela deu o caderninho de Peixe Boi pro Ian. E também o Hipólito Denis Arrides. Muito obrigado aí, galera, por terem abraçado essa causa ou desabraçado conforme ficar melhor. Muitíssimo obrigado. É isso que está fazendo a diferença pra gente poder manter aí os episódios semanais alternados com o Que Bicho É Esse. Muitíssimo obrigado. E vamos que vamos. Obrigada. Fernando, e se eu quiser doar só uma vez, como eu faço? Você pode ir lá no PicPay e fazer uma doação. Isso aí. Obrigada, pessoal. E, Dona Mirinha, antes da gente seguir pra esse episódio sensacional que está muito legal mesmo, né, com o nosso amigo Luiz Antônio Gambá, Fernanda Abra, Bião, a gente discutindo aí coisas super importantes pra quem curte ir pra campo, pra quem gosta de acampar e pra quem vai pra campo, quem está fazendo estágio, pra quem trabalha na área, fiquem ligados porque está muito bom, sensacional. Eu já falei aqui várias vezes, o Gambá é meu alter ego, eu queria ser fodão igual a ele. E, putz, ele trouxe muita coisa legal aí pra gente. Mas antes da gente ir pra esse episódio e de ir pro Que Bicho É Esse, eu queria aqui dar dicas de alguns outros podcasts muito legais, movimentos aí que estão nascendo e se fortalecendo. Um deles é o Morcegando, podcast sensacional sobre morcegos. É curtinho, ótimo, ele sai a cada 15 dias, super informativo com a nossa amiga Érica Munhoz, um grande beijo aí, Érica. E também o Insinecast, uma iniciativa super legal aí do nosso amigo James. Ouve lá, está cada vez melhor. Tem também um podcast que é maneiríssimo que é o Rinite Cósmica, com um nome meio louco. Mas eles têm essa proposta de informar a ciência no tempo de um miojo, é muito legal, ouçam lá. Ah, e tem o infantil também, a Anta Canta. É muito bonitinho, a gente ouviu em loop por muito tempo. Ah, não, então. Mas se você tiver filho, não ouça no carro, porque ele vai fazer, você ficou ouvindo 10 vezes em looping. Fica a dica também daí da Anta Canta. E dona Miurinha, você lembra que o seu episódio, que coincidentemente foi o episódio 11, ele foi relacionado com o Dia Internacional das Mulheres na Ciência? Ai, foi, né? Foi, que é o dia 11 de fevereiro. Nossa, já tem um ano? Já tem um ano. Meu Deus. Pois é, dona Miurinha. Ou seja, esse episódio sai no domingo e na terça-feira, que é o dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres na Ciência. E nessa pegada aí, eu queria fazer aqui um jabazinho e indicar pra vocês um podcast chamado Mulheres na Conservação. Uma iniciativa super legal que tá trazendo aí projetos e a história de mulheres que encabeçam iniciativas incríveis, né, projetos de conservação aí. E o primeiro episódio é com a Patrícia Médici, que já participou aqui com a gente do Que Bicho É Esse? E eles estão gravando aí vários episódios sensacionais com essas mulheres incríveis. Então, fica a dica aí. Ouçam lá o podcast Mulheres na Conservação, que tá muito legal. E vamos então para o Que Bicho É Esse? Com a dona Mirinha Perilli. Bora! E aí, Mi? Taca o bicho do episódio aí. Então, pessoal, o bicho do último episódio foi uma suindara, ou coruja das torres, ou coruja da igreja. eu conheci como coruja da igreja. Coruja branca, rasga mortalha, tem um monte de nome vulgar, mas ela é... O nome científico é Tito Furcata. Eu sou da época que era Tito Alba. Tito Alba, é. Foi modificado, acho que em 2014. É recente essa modificação. E então, a gente vai falar um pouco mais sobre ela no próximo Que Bicho É Esse? Espero que vocês estejam gostando dos episódios separados. Eu tô adorando fazer. E obrigada aí, pessoal, que enviou e-mail. Gente, lembra de escrever quando souber quem é o bicho pra bicho.arroba.desabrace.com.br É, gente, dá feedback, fala lá o que vocês estão achando e tal, pra gente melhorar também. Sim. Não, a gente tá querendo confete, não, a gente tá querendo melhorar. E conta a história, assim, manda, olha, eu reconheci o bicho por causa disso, disso, disso. É sempre legal saber, assim, os contatos, por que vocês conhecem, se vocês procuraram. É massa isso. E lembrando também, né, Mi, que o e-mail do bicho é para o bicho, porque se você quiser falar mais coisas, além de dar a resposta e falar do bicho, mande e-mail para primeirapedra.com.br É isso aí. E qual que é o bicho do próximo episódio, Mi? O bicho do próximo episódio, na verdade, foi sugestão de um dos nossos ouvintes. Olha que legal. Olha aí, sensacional. Vamos ver. E quem quiser responder, mande e-mail para bicho.com.br Então, fica ligado nas redes sociais que a gente vai dar algumas dicas sobre o bicho para ajudar o pessoal, tá bom? Sensacional. Bora para o episódio. Miriam Perilli, qual que é o seu EDC? Qual que é o seu Everyday Carry? Eu sabia que ele ia começar comigo só para fazer bullying. Eu não. Como começar com o gambá? Qual que é o seu EDC gambá? Nosso gambá não vale, que a lista dele é interminável. Não, eu falo. É, não vem não. O meu é pouca coisa. O meu dá para contar Deixa ele por último. É. Eu levo um canivé. Nossa, eu tenho uma lista mesmo. É, uma lanterna, água. Caramba, velho. Uma minha faquinha. Você leva sempre com você? GPS, pilha extra. Não, Miriam, EDC, Everyday Carry. Ah, no meu dia a dia? É, no seu dia a dia. Everyday Carry. Não é no campo, não? Não. Esse é o equipamento de campo. Vamos para o EDC primeiro. No meu dia a dia, eu só levo uma garrafa de água e protetor solar. Minha irmã. É isso? Diz aí, Bião. Pô, para o dia a dia, eu só levo óculos escuros, carteira e celular. Fernanda Abram. Eu sou uma mulher que nem bolsa tem. Eu fui comprar minha primeira bolsa aos 33 anos de idade. Eu tinha mania de carregar documento, assim, sempre solto, numa carteirinha pequenininha. Era o desespero da minha mãe. Mas meu EDC é meu telefone, uma água, documento, óculos. Agora também um protetorzinho, né? Para o dia a dia, assim, não tenho muita coisa, não. No carro, tenho um pouco mais de equipamento. É um sprayzinho de pimenta, né? Mas a lista engrossa um pouco mais só para equipamento de campo. Isso aí. Tá, gente, eu vou corrigir aqui, então, porque, na verdade, no meu dia a dia, eu carrego uma bolsa do tamanho do mundo por causa das crianças. Ah, é? É, isso aí é desse jeito. Eu levo uma bolsa gigante com roupa fralda. É. Toalha, remédio, termômetro, vai tudo. Eu nunca ando sem. Tem sempre um kit na minha bolsa. Vamos lá. Eu levo, geralmente, eu levo uma bolsa tiracolo, mas que tá sempre 100% comigo mesmo. É um canibetinho, Victorinox pequeno, uma garrafinha d'água e uma lanterna. Às vezes, eu levo uma pita, às vezes, eu não levo uma pita. Eu tenho uma pulseirinha, Calfa ID, com alguns dados e é basicamente isso. Na minha bolsa, eu levo outras coisas, né, Min? Carteira, um bloquinho de anotação, com caneta, às vezes, um livrinho. E aí, um profissional do ramo, né? Vamos lá, Gambá. O que é o seu EDC? Bom, é muito diferente distinguir por missões, né? Cada um tem sua característica, mas no diário, eu sempre tenho um bom canivete, bem afiado, uma lanterna com boa luminosidade, porém pequena, sempre de calça e bota tática, e dinheiro. Com dinheiro, a gente resolve grande parte da situação. boa. Nossa, e isso é engraçado, porque, assim, eu nunca tenho dinheiro na carteira, e sempre tô com cartão e tal, né? E o Gambá, ao contrário, ele não tem cartão de crédito, e ele só anda com dinheiro. Ó, tô dando a dica aí pra alguém que for roubar o Gambá. Gente, eu também não ando com dinheiro nunca. Só conta e risco, né? Vai ter que me pegar de jeito e desprevido, porque pra mim roubar vai ser difícil. Eu não ia comentar nada. É interessante, porque dependendo do lugar que você tá, né? Assim, uma zona rural, um lugar mais... Ah, mais tranquilo, assim, não adianta nada se ter o cartão, né? Você precisa do dinheiro ali vivo pra resolver um perrengue, consertar um pneu, sei lá, pagar alguma coisa, né? Não adianta nada se ter o cartão black lá. Super passion. Essa questão de lâmina, gente, eu gosto muito de cutelaria e tal. E várias vezes em algumas situações, alguém tem um canivete não sei o quê, tira um canivete e abre assim, nossa, mas por que você anda com isso? É uma arma. Gente, peraí, a gente pode ficar igual aquele cara lá do Forrest Gump falando formas de se cozinhar camarão, a gente pode ficar aqui três horas falando como que um canivete ou uma lâmina pode ser útil no dia a dia como ferramenta pra um zilhão de coisas, né? Então, essa coisa do EDC, é sempre legal você pensar no dia a dia coisas que você, que são bobas, mas que fazem diferença, né? De você precisar, dependendo de onde você vai, seja no dia a dia urbano, seja no dia a dia rural, né? Você vai fazer uma caminhada, igual o Gambá falou aí, da missão, dependendo da missão, você adequa aí, ou não. Em viagens, eu levo meu corpo mágico também, né? Nossa! E minha calma. Existem diferentes tipos de situações, né? Pro falar em biólogos, pessoas que trabalham diretamente no campo, isso pode variar muito se a pessoa vai pro litoral, vai pro cerrado, Mata Atlântica, região amazônica, existem diversos equipamentos equipamentos que a gente pode discutir hoje aqui, que melhor se encaixam pra você ter uma maior segurança durante sua atividade. Então, o que vale mesmo a pena é pesquisar muito, fazer o seu planejamento antes da atividade, pra você não entrar em roubada. E de roubada, a gente entende um pouco que já tivemos boas experiências. da hora que eu acho que a gente é sobrevivente. Acho que tem um episódio com o Gambá só de roubada, pra galera ver o que é passar aperto em campo. Tá doido. Gambá, como que você se prepara pra uma missão? Seja ela curta, vamos dizer aí, uma viagem de um fim de semana, igual vocês foram agora lá acompanhar uma expedição com o Rogério. Um grande abraço aí, Rogério, nossa agente molde da conservação. Cara, nem dava, né, Rogério? O Rogério, ele vai pra campo com um polenguinho e com uma garrafa de 300ml de água e quer ficar, quer vir falar das coisas. Foi um exemplo do que não fazer, né? Nesse último campo, ele tava com uma garrafa de água perrier. Ó, aí. É o pesquisador do Nutella. Esse é o novo pesquisador do Nutella. Um lanche de brie com damasco. Nossa. Lago perrier. Coitado, Rogério. Ô, mulem. É. Bom, gente, pra falar um pouco sobre os passos do planejamento em geral, começa por isso mesmo, né? Sempre, em primeiro lugar, fazer o planejamento de cada expedição ou de cada saída de campo ou até mesmo se você tá graduando aí na universidade, vai fazer uma simples saída de campo com os seus colegas de classe e também vale todo esse planejamento que envolve as informações locais que você adquire de cada região, sendo número da polícia militar, do corpo de bombeiros local, dos hospitais, que uma coisa interessante quando eu faço eu e a Fernanda ou quando eu tô em campo, eu chego no município e sempre pergunto e aí, se acontece alguma picada de cobra em campo, pra qual hospital que leva, onde atende, qual o local mais próximo, qual a rota de fuga, então, isso envolve vários quesitos como as informações locais, mapas e contatos locais, o plano de emergência é pra você saber qual evacuação será realizada e, principalmente, avisar pessoas de segurança e de sua confiança da atividade que você tá fazendo. Isso envolve desde uma simples saída pra fazer observação de aves ou até mesmo uma expedição amazônica de dias. Então, sempre você passar as suas informações pra pessoas de confiança é essencial pra que você tenha sucesso e segurança plena em suas atividades. Sensacional! Show de bola! O pessoal fica no... Ah, não, que exagero, não sei o quê. Eu vi muito isso no curso que a gente ministrava, né, com os alunos da Universidade do Colorado e a gente obrigatoriamente tinha que ter um plano de evacuação imediata, tipo assim, se a gente for sair do prédio, vai pra onde? E um plano de evacuação pra cidade, cara, você tinha que saber a rota, mostrar pros alunos qual que era a rota e tal, pra que se acontecesse alguma coisa, eles soubessem o que fazer e a gente não pensa nisso, cara, não pensa nisso. É verdade. É, eu dou um exemplo interessante que eu tive com a Fernanda, a gente vai a algumas festividades de amigos e numa certa situação a gente foi a um casamento e depois tinha a festa. E a Fernanda, amiga de todo mundo, eu também, e aí ela perguntou e aí, onde você quer sentar? Eu falei, ó, lá naquela última mesa, naquela última, naquele último canto, ela, poxa, a gente vai ficar isolada de todo mundo. Diga-se de passagem, era o lugar mais isolado do salão, dava até eco onde ele queria sentar. Era o único lugar que tinha a única saída de emergência e dois extintores de incêndio, um de cada lado. Pois é. Então, essa foi a minha logística. Cara, como a gente não peça nessas coisas, né? Nada, não, zero. Eu era uma ostra, eu acho, antes de namorar o Gambá, porque eu não me ligava em nada disso, assim, eu ainda sou bem lerda, assim, né? O Gambá, a volta e meia, me corrigindo um monte de coisa, ou perguntando, ah, você viu aquilo? Você observou tal coisa? Não, 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 né? Hoje, eu acho que eu já aprendi muito, mas, realmente, a gente tem que se ligar bastante, porque em qualquer ocasião, qualquer saídinha de campo, pode dar problema. E a gente só pensa nessas coisas, né? De proteção, de sair dessa situação, quando dá merda, né? Sim. Então, é muito importante a gente planejar. Pra mim, é muito fácil ir pra campo, me precaver de tudo isso, porque pra mim é muito simples, eu levo o Gambá, entendeu? O último, meio que o foda, né? Como diz o Fernando. Nossa! Gente, mas a gravidade disso, e a atenção é tanta, por exemplo, pra quem tá ouvindo aí, o Desabraçando, eu trabalho com eventos esportivos, logística e segurança de expedições. pra montar uma competição, a gente tem um protocolo chamado MIS. Mantenha isso simples e seguro. Então, isso envolve também a atenção com o nosso cliente, seja ele competidor ou integrante de alguma expedição. Por exemplo, nas corridas de montanha, corridas de aventura, quando o competidor, ele passa dos 10 quilômetros, a gente costuma dizer que ele fica desorientado, ele fica burro, realmente, porque a pessoa fica tão focada no seu desempenho durante a atividade esportiva que ela não presta atenção nas outras coisas. Então, o que a gente faz é um plano de emergência pra minimizar e mitigar qualquer problema que essa pessoa possa ter durante a atividade. E aconteceu um fato interessante também em São Francisco Xavier, durante o simpósio dos Moriquis e Outros Primatas, eu saí com o professor querido Fabiano, Biwan Kenobi, junto com Jerusalinski, e nós fomos até determinada região, subimos no alto de uma pedra, porque lá em São Francisco Xavier você enxerga o Moriqui de frente ao docel, você não fica no chão, né? Sensacional. E aí, quando os monocarvoeiros começaram a se aproximar, o Bião e o Jerusalinski entraram numa alegria, uma euforia que também compete nesse caso que eu disse das pessoas quando fazem uma competição esportiva, ficam desatentas, e o biólogo quando vê o seu animal querido, ele também fica desatento. Interestante, eu diria. Eu tive que ficar prestando bem atenção nos dois, porque o Bião foi muito próximo à margem da pedra, eram uns 10 metros de queda. Segurei nele, meu amigo, vem um pouquinho mais pra cá, se a sua câmera tem zoom, fica tranquilo, porque isso aqui vai dar novidade. Então a gente tem que ficar bem atento na questão, principalmente, da atenção mesmo durante o campo. Sem dúvida. Seja ele por pessoas que você pode encontrar, por animais e por obstáculos naturais. Então, envolve um grande planejamento nisso e também riscos durante a atividade de campo, como enxurrada, animais peçonhentos, fraturas, desorientação e uma das principais ocorrências que ocorrem, né? Ocorrências que ocorrem foi foda. Parabéns. E uma das principais ocorrências que acontecem que é a desidratação e também a hipertemia. Isso é o que mais acontece tanto nos eventos esportivos quanto em campo de saídas de campo. Dambá, desculpa a ignorância. Hipertermia, isso? Isso. A gente vive no país tropical, né? O Brasil. A gente tem a hipotermia que são baixas temperaturas que existem em vários estágios, mas o que principalmente acontece nos eventos esportivos e pessoas que vão sair para fazer um trekking com os amigos é a hipertemia. É como se o nosso radiador fervesse, a gente, a temperatura do nosso corpo se estiver muito elevada ao habitual, você começa a ficar tonto, náuseas, ter pouco discernimento, isso pode acarretar em sérios problemas, tanto os renais quanto... Cardíacos também, né? Pessoas se perderem... Sistema nervoso. Além de desorientação, né? Que é o que você está falando, né? Exatamente. A pessoa fica burra, a pessoa fica desorientada e ela se leva a um quadro pior durante essa atividade. É bem complicado. E aí você vai conversar com a pessoa e fala assim, ah, não, mas eu estou acostumado a ficar sem beber água. É, é. Muita gente pensa isso, fica... Ah, eu sou tranquilo ficar sem beber água, mas quando você está fazendo uma atividade, você tem que ficar se hidratando, principalmente para você não colocar as outras pessoas em risco. Exatamente. Não interessa se você não está acostumado. Então, se você não está acostumado, beba água e faça suas necessidades fisiológicas, mas quando você está em grupo e você está numa área remota, você tem que se precaver para não dar nenhuma novidade e para também não colocar outras pessoas em risco. Sensacional. E uma coisa que eu queria também, Gambá, me diz aí, cara, já que você falou a questão de estar em grupo, né? De quando você vai para uma viagem ou vai para uma expedição para a galera da bio aí que está ouvindo, avisar as pessoas se você tem uma alergia, se você tem alguma condição médica, se você toma algum remédio controlado. Eu já fui para campo uma vez e a pessoa chegou perto de uma caixa de abelha e a pessoa falou, ah, putz, eu sou alérgico. Falei, pô, beleza, agora que você avisa, velho. É, existe uns protocolos que eu sempre faço com amigos, inclusive fiz com o Bião em São Francisco Xavier. Quando eu saio do carro, já pergunto, gente, você é alérgico a alguma coisa? Você faz algum uso de medicamento? Você fez uma cirurgia recente? Isso não é invasão de privacidade, mas você precisa saber as informações da pessoa que está com você no campo. E uma coisa que você falou, Fernando, na questão de avisar as pessoas, a gente tem uma tecnologia em mãos hoje que todo mundo tem, mas pouca gente sabe utilizar com discernimento. No seu WhatsApp, quer dizer, no WhatsApp de todo mundo, tem um recurso chamado lista de transmissão, que você envia uma mensagem personalizada, uma mensagem direta para vários contatos seus. O que você pode fazer antes de sair para qualquer atividade de campo, você monta uma mensagem como se estivesse escrevendo um WhatsApp mesmo, lá na lista de transmissão, e envia para os seus contatos de segurança, avisando, Oi, eu sou fulano de tal, estou saindo, me propondo a ir a uma trilha em tal região, vou entrar com tal guia, em tal determinado horário, pretendo sair em tal horário da atividade e te aviso quando finalizar, os meus contatos estão aqui, meu sangue é O positivo, meu convênio médico é tal, eu deixei o carro estacionado no lugar tal, com a placa tal, isso ajuda de forma inigualável as bases e as forças de segurança que se propõem a ir te resgatar caso você precise, e isso você pode escrever na própria mensagem da lista de transmissão, gente, não precisa responder, eu só estou avisando meus contatos de segurança, mas você precisa avisar os seus contatos de segurança que você elegeu que você vai passar a partir desse momento a adotar essa técnica, e eu vou te falar, isso já funcionou com muitas pessoas que eu convivo e não custa nada, é de graça, então avisar as pessoas de uma maneira eficaz é muito legal, e se você estiver no campo, de vez em quando, manda uma localização do whatsapp pela sua lista de transmissão, exatamente, pode ser em tempo real, ou pode ser uma localização pontual, que isso ajuda muito, sensacional, todo mundo olhando aí, lista de transmissão, o Gambá estava falando, o Bião e a Miriam estavam olhando no celular, mas eu não achei, Gambá, onde que acha? Onde você vai lá, ao invés de criar novo grupo, tem nova transmissão, é no meu, porque o meu está broadcast list, eu acho que é esse, né? É, o meu está new group e new contact, ó, vou dar um exemplo, você já ficou mandando uma mensagem, a mesma mensagem para várias pessoas, encaminhando, 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 ao invés de você fazer isso, você faz uma nova transmissão, as pessoas recebem, e quando elas respondem, elas respondem só para você, elas não sabem umas das outras. Ah, é, porque esse negócio de grupo, gente, principalmente de avisar que você está entrando para uma situação, é roubada, muita gente vai querer ficar dando pitaco, alimentando coisas que não estão acontecendo, a pessoa mais desesperada vai pensar que você está perdido, já vai impregnar o grupo de bobagem, não vale a pena, boa, eu não aprendi, mas depois, depois eu corro atrás aqui, mas legal, bom saber disso mesmo. A lista de transmissão é quando você abre o seu perfil do WhatsApp, se você não abrir nenhuma mensagem, mas só rolar o rolo de mensagens para baixo, ele já vai te mostrar ali em cima a lista de transmissão para você criar. Ah, broadcast list. porque o seu está em inglês, o meu também, é broadcast list. Ah, que bacana, velho, new list. Ah, bacana. É, e você adiciona os seus contatos que você tem mais segurança, pode me adicionar aí, Bia, é o mesmo em Minas Gerais, agora, eu mando um arcanjo te buscar fácil para onde você estiver. O único contato relevante para você acionar no BBB se alguém vai. Eu já tomei, já cheguei a essa conclusão aqui, Fih. Gente, olha só, em 10 minutos de programa eu já aprendi algumas coisas. Não, é verdade, inclusive a gente teve uma missão real que aconteceu aqui no estado de São Paulo, um amigo nosso, escalador profissional, montanhista, tomou a picada de jararaca numa zona urbana, me ligou o Gambá. Tomei a picada de jararaca, o que eu faço? Eu falei, Rô, vai para o hospital direto, onde você está? Ah, estou em Nazaré Paulista, numa marina. Falei, tá bom, você quer que o águia vá te buscar? Vem para o Butantan, cara, é urgência isso. Tudo bem que jararaca, cascavel, tem um tempo a mais para você fazer intervenção, mas o quanto mais rápido você estiver com um profissional de saúde, é melhor para a sua logística e para a sua segurança, lógico. Claro. Mas fica naquela embaçação, aí todo mundo no grupo dando pitaco, ah não, vai lá para a benzedeira do Morro da Cruz. Toma cachaça, bota fumo com álcool. Torniquete, despoxa. Então, esse negócio de grupo é uma encheção de saco, meu. Vamos lá. Então, pessoal, eu também coloquei aqui uns tópicos que eu achei que seria legal. Eu coloquei aqui sobre comportamento em expedições. Quando você está visitando um grupo que você, às vezes, não tem tanta intimidade ou um projeto de pesquisa que você está fazendo estágio e tal. Qual que é o procedimento padrão, Gambá? Bom, o procedimento padrão é principalmente você reunir as informações de cada indivíduo de sua expedição. Principalmente, ter uma experiência antes com ele. É o que a gente costuma fazer por aqui. Por exemplo, eu tive uma expedição recente para o Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil, que foram 15 dias de imersão com os Yanomamis lá na Terra Indígena, em Maturacá. Mas só que antes da expedição, o meu companheiro de expedição, o William, a gente já tinha uma vivência boa juntos em Itatiaia, Serra Fina. Mas já aconteceu outras experiências, por exemplo, numa expedição de canoa que eu fiz na região de Luminárias, em Minas Gerais, descendo um belo rio com corredeiras que eu não conhecia ninguém. O conflito e tirar a pessoa de sua zona de conforto é bem complicado. Principalmente pessoas que você não conhece e se propõe a fazer um desafio desse com você. Conhecer a pessoa antes, levar para uma trilha simples ou fazer uma caminhada juntos, saber como essa pessoa se comporta na área rural ou na área no ambiente de montanha é essencial antes de uma grande expedição ou antes de um grande campo. Então você tem que ficar bem atento quanto a isso. E reunir também as informações corretas do seu colega de campo, como seguro de saúde, se ele tem alguma doença, o tipo de sangue, se ele já sofreu algum acidente anteriormente, se ele tem alguma cirurgia que ele já fez. Isso é determinante caso você tenha alguma intervenção durante essa atividade. Sensacional! E no caso, igual você está... Vamos pensar aí, igual vocês fazem, igual vocês estiveram agora, estão sempre visitando o projeto de pesquisa e tal, pensando agora no estudante de graduação aí. Infelizmente, ou não, né? A gente quer ter um alcance maior, mas muito da nossa audiência é a galera que está na graduação, que está começando e tal. Está chegando num projeto, foi lá, foi lá numa captura de Lobo Guará com o Rogério, foi acompanhar uma expedição com o Bião lá com os Auritas, foi lá fazer uma vistorinha em estradas com a Fernanda Ábora. Como que vocês veem, Bião? O que você espera de um estagiário visitando o seu projeto? Cara, eu, assim, a gente não tem nem uns 10% dessa noção que o Gambá está passando para a gente, o que a Fernanda e a Mirinha também já colocaram aqui em termos de do que a gente raciocina para fazer uma atividade como essa. E aí o que eu acho que é básico para um aluno que chega, além da questão comportamental como você colocou aí no início dessa nossa conversa, eu acho que é a questão mesmo de vestimento, a coisa que mais me preocupa em termos de segurança, e aí o Gambá até falou que ele vai para qualquer expediente de roupa dele no dia a dia é bota e uma calça comprida adequada. Então, assim, para a gente que está em campo nas condições que a gente enfrenta, eu acho o mínimo desejado para qualquer aluno, estagiário, mestrando ou doutorando que vai estar trabalhando com a gente é que ele tenha vestimenta correta. Eu acho que isso é a coisa que eu mais observo, que eu fico ali atento e, claro, aos equipamentos que ele precisa usar ou que ele depende para coletar os dados. Eu costumo brincar com os meus alunos desde a época lá de Carangola, não sei se você vai lembrar disso, que eu entro de sunga no campo, mas não entro sem binóculo. Sacanagem, viu, Gambá? Que sexy! Eu não vou de sunga para o mato, não. Fica tranquilo, eu vou bem protegido também, você sabe disso. Mas, assim, de modo geral, o equipamento binóculo para primatólogo é, tipo, é mais importante. Então, em termos de coleta de dados, eu não abro mão de um binóculo. Então, se o menino vai trabalhar comigo, ele quer ser um primatólogo, está estagiando para primatologia, eu já chego para ele e já pergunto esses equipamentos básicos. Mas nunca voltado para a segurança, é isso que eu quero chamar a atenção. E o Gambá está trazendo essa experiência para a gente, que já nos choca muito, porque eu já estou com 46 anos de vida, e nunca fui para o mato nesses quase 40, sei lá, porque eu desde moleque vou para o mato com meus irmãos, aliás, eu não posso nem contar o que eu fazia quando eu era moleque, viu, Gambá? senão você vai... Eu estou fora, me incluo fora dessa. Não, pô, a gente ia descalço, cara, de short, sabe, entrava no mato, assim, sem camisa muitas vezes, era menino, né? Então, assim, eu estou falando que é exatamente isso, a gente não tem noção, a gente nunca se preparou para a segurança no campo. E eu acho que é isso que você está chamando a atenção, e esse episódio é importante para quem nos ouve, exatamente com essa sensação que eu estou tendo agora, poxa, o quanto eu preciso me preocupar melhor com essas questões para realmente evitar um problema mais grave, né? É isso, assim. Mas vamos voltar aí, Bion, só estou falando aqui, a pessoa está indo visitar. Algumas coisas que eu percebo, assim, se você está indo visitar um projeto, primeira coisa, uma postura de aprendizado, cara, não chega num projeto querendo falar o que todo mundo tem que fazer, como que você está fazendo as coisas erradas, não sei o quê, chega para ajudar, para aprender e tal. O Fê, posso... Fala, Fê. Só para facilitar para o Bion, acho que é mais ou menos o que você está falando, mas, tipo assim, depois eu posso falar da minha visão de empresa. Mas, assim, eu sou bióloga e eu fico, olha, nervosa quando eu vejo, assim, um estagiário, um cara que está pleiteando uma vaga, que chega meio vida louca, sabe? Ah, sou Bion, dá para ver que mexe com alguma coisa meio complicada, que não te passa uma segurança, porque essa pessoa vai estar sob sua responsabilidade. Então, imagina só, o cara, né, faz campo, não liga muito de ter a bota, vai de chinelo de dedo, bermuda, não tem um chapéu, não... Sabe? Não te passa uma segurança. Acho que isso é muito ruim do ponto de vista de quem recebe essa pessoa, porque está sob responsabilidade eventualmente do projeto, de uma empresa, e etc. Então, assim, quem estiver ouvindo e estiver pleiteando uma vaga, estiver conhecendo um lugar, passe uma imagem muito profissional da biologia, né? Eu tenho uma raiva de biólogo que, tipo... Ah, e sabe aquele meme do Facebook? É o biólogo abraçador de árvore, que é o biólogo que a gente odeia aqui nesse podcast, entendeu? Exatamente. A gente estava falando da questão de roupa. Dentro da descrição do desabraçando, eu falo zoando, o biólogo eco-chato de coletinho camuflado. Eu falo isso porque a gente é muito fardado para campo. Couture, calça camuflada, militar, camisa camuflada, colete camuflado, chapéu camuflado, chapéu tipo australiano. Típico. Quem que deve usar isso? Militares. Por que a gente usa roupa camuflada? Já pensei muito sobre isso. Eu ia porque eu achava foda também, eu sempre achei maneiro e até hoje eu procuro coisas sobre leio muita biografia e tal e manual tático e o caramba. Mas, com o tempo, eu fui percebendo o seguinte, cara, quando você chega numa propriedade rural, você não é soldado, sabe? Você é só um estereótipo, cara. A não ser que você realmente esteja numa ação associada a um grupo de resgate, associado a uma fiscalização, isso não justifica, justifica, gente. Uma camisa, caque, manga comprida, calça, normal, uma boa bota, perneira quando necessário. Isso cria muito mais acesso quando você vai numa propriedade rural pra conversar com as pessoas do que você chegar fardado, sendo que você não... Sendo que você é um civil. A outra questão, cara, que eu levo muito em consideração, se você tá visitando um projeto de pesquisa e você não leva um caderno de anotação e um lápis ou uma caneta, você já, tipo assim, perdeu 50% de chance de fazer estágio num projeto que eu esteja associado, porque se você não tem interesse em anotar nada que ninguém tá falando, cara, é... Com certeza. Provavelmente você não é uma pessoa muito interessada. Dito isto, complemente, Bião. Não, eu só queria lembrar que as roupas camufladas, na verdade, elas tinham um propósito, né? Não tem, cara. Não era pra gente se passar como militar. Não tem, não tem. Você não tá camuflado. Pro bicho, você? Cara, eu já fui... Não. Eu já fui pra campo com gente que não usava desodorante porque falava que assustava os bichos. Tá, mas o seu CC vai assustar muito mais os bichos do que você usar desodorante. Cara, a camuflagem, ela não é simplesmente você vestir uma roupa camuflada. Sim, sim. Você não vai vestir roupa gritante e tal, mas a camuflagem, ela é eficiente se ela é associada a outras técnicas, né? Que é quebrar a forma, você perder a silhueta, não é só a cor. Não, mas é isso que eu ia falar, né? Que no início da nossa formação profissional era muito comum a gente ir pro mato camuflado exatamente pra você, na verdade, com essa roupa militar, porque ela é camuflada, exatamente pra você se passar como camuflado, entendeu? E você evitar que os bichos te veem. Eu concordo com você que hoje a gente tem outros tipos de roupa com cores mais amenas, vamos dizer assim, que já te permitem fazer o campo e a coleta de dados, mas que naquele momento isso foi uma febre, até hoje a gente anda assim. Eu acho que tem coisas diferentes que a gente está conversando, mas que o mais importante é isso, né? Que é o objetivo de você estar em campo e o que você efetivamente está querendo coletar. Sim. Eu queria fazer um comentário também em relação a essa questão do estagiário que vai visitar um projeto. Gente, a pessoa não é obrigada a saber tudo, ela não conhece o ambiente, ela não conhece o clima, manda um e-mail, conversa com a pessoa, pergunta aqui, o que eu tenho que levar, o que é o equipamento que precisa, como fazer, assim, se informe antes de ir pra área, não fica com vergonha de, ah, eu já tenho que saber tudo. Não, escreve, pergunta o que você tem que levar. Eu acho que isso é uma coisa importante. você vai trabalhar no Pantanal, é um ambiente, você vai trabalhar no Sul, é outro ambiente, você vai trabalhar na Amazônia, é outro ambiente. E aí você tem que ter informação específica pra isso. Então eu acho que se informar antes é extremamente importante. Fê, do ponto de vista pra empresa, vamos dizer, se você está recebendo uma pessoa que vai fazer estágio ou alguém que está fazendo uma prospecção pra uma vaga, qual que seria o comportamento esperado de alguém que está visitando o projeto em campo e a postura profissional? É, eu acho que o interesse é fundamental a pessoa chegar e querer saber o contexto, quais são as atribuições dela, né, naquele projeto, naquela experiência, o que é o esperado dela, como que ela pode contribuir. Então eu acho que sempre uma postura séria, profissional, proativa, você não precisa ser um chato, não precisa ficar quieto, você não precisa não ser você mesmo, mas assim, tenha em mente que o biólogo não é aquele, o perfil do relaxado, sabe, que não está nem aí, vou para o mato de qualquer jeito, meu, esquece isso, esquece isso, porque se deu certo para você até agora, não vai continuar dando certo, entendeu? Porque a hora que você for pleitear uma vaga de emprego, algum projeto de conservação, etc e tal, não tem espaço mais para pessoas assim, né? Então assim, olha só, na Via Fauna, na nossa consultoria, seja uma experiência de visita ou seja um consultor de verdade, primeira coisa que a gente faz é a ficha do consultor, então preencha seus dados, todos os seus dados pessoais, se você tem alergia, quanto você calça, quanto você mede, tem plano de saúde, tem seguro de vida, quem eu aviso, se você tiver problema, qual é o seu plano de saúde, é alérgico a quê, qual é o medicamento, blá blá blá, cada pessoa tem um crachá, no verso do crachá tem alergia, tem o contato de emergência, né? Então é tudo muito certinho, não fica na Via Fauna, quem tem esse, ou qualquer outra empresa séria de consultoria, quem tem esse perfil relaxado, faço do jeito que eu quiser, sou biólogo, fumo meu X, né? Durante o campo, isso é intolerável, né? E eu vejo assim que tem muito ainda desse tipo de perfil em projetos de conservação, né? Acho que cada vez menos, acho que a área tem ganhado uma seriedade. Mas faço aqui uma crítica, espero que seja muito construtiva, para quem gerencia esses projetos de conservação, né? Que geralmente o pessoal vai sempre para campo com muita frequência. Quem tem um kit de primeiros socorros? Quem tem o telefone de emergência? Para onde eu encaminharia alguém do meu grupo que sofreu a picar de cobra? Exatamente isso que o Gambá falou, né? Será que tem um planejamento, alguma coisa, né? Para ser feito? E olha só, muito tristemente, há alguns anos, um aluno aqui da USP de São Paulo faleceu no campo, né? Foi um acidente mesmo, realmente não tinha, assim, o que ser feito, não foi erro de ninguém, foi uma fatalidade, mas eu só estou levantando isso para dizer que as coisas acontecem, né? O acidente... Não só isso, cara, só precisa acontecer uma vez, entendeu? É, exatamente. É isso que eu falo com a galera, pô, ah, eu nunca fui picado de cobra, tá, mas, cara, se você for picado uma vez, é uma merda tamanha, entendeu? Sim. Eu nunca morri também, mas eu só preciso morrer uma vez, sabe? Exatamente. O que nunca aconteceu, não quer dizer que, pô, a probabilidade de acontecer é baixa, é, mas, cara, se você leva um cartãozinho com informações de emergência, se você tem esse trabalho todo, né, e você fala, pô, eu faço isso, eu não sei quantos anos, nunca deu nada, mas se der alguma coisa uma vez, já compensou todas. Esse negócio do regueirei aí, cara, é muito sério, bicho, porque é o seguinte, cara, você gostaria de ir para trabalhar com um motorista bêbado? Não. Você vai, sabe, você gostaria de trabalhar com uma pessoa bêbada? Não. É a mesma coisa, caramba, se você é um pesquisador, você é um biólogo, não use drogas, caramba. No momento de trabalho, no ambiente de trabalho, cara, vai fazer isso no seu momento recreativo e tal, sabe? Sim. Eu não entendo, a galera acha normal isso, ah, tô no campo, blá, blá, blá. Pô, outro dia eu fui, eu tava fazendo um estágio lá, a menina ficava brigando comigo porque eu tava usando facão e que eu era um babaca porque eu usava perneira e que ela não precisava de perneira porque ela batia a palma e as cobras percebiam a presença dela, eu falava, parabéns, né? Fica... É, o acidente com cobra é o inesperado, você pisa nela, né? Você não vê a cobra a dois metros de distância e tem um acidente ofídico, não é assim que acontece. Não, mas você tem uma aura que quando você tá em harmonia, os animais te percebem, você entra... Você vai falar namastê pra cobra, é isso? Uai, tem gente que acredita. Eu tenho muito respeito aos biólogos, pesquisadores de diferentes áreas, mas se você não tá muito acostumado com o campo, é muito difícil você identificar uma serpente de longe. Sim. É muito difícil, gente. O Rodrigo Raineri, que é um amigo nosso de longa data, já fizemos várias expedições, Monte Roraima, Amazônia, coisa e tal. Ele que foi picado por Jararaca, na região de Nazaré Paulista, numa marina, no pôr do sol, aconteceu um caso muito estranho sobre a identificação do animal. Ele já estava um pouco adrenado com toda aquela carga de veneno e muitas pessoas começaram a dizer que seria uma cascavel, não, seria uma jararaca, não, não seria peçonhenta e aí se desenrolou uma grande questão de demora ao socorrer a pessoa. As pessoas confundem muito também a questão da jararaca, quando ela está em sua posição defensiva, ela também chocalhar a ponta do rabo, mas ela não tem o seu guiso propriamente, o que confunde muito. Então, tirar uma foto também do animal mantendo a sua segurança seria uma boa alternativa, mas principalmente é focar na informação e fazer a evacuação imediata. Não importa se você não soube identificar o animal correto, chega no hospital e fala eu não sei, não sei qual cobra foi picado em vez de deduzir, porque são venenos diferentes, são ativos diferentes que pode te complicar mais ainda. E tem os protocolos já específicos nesses hospitais quando você não sabe que o bicho que te picou, eles têm lá uma combinação X, não vou saber explicar muito bem, mas não tem problema, não se arrisque a dar a identificação do animal que você não tenha certeza, no caso do Rodrigo, essa jararaca que picou ele, a porção final da cauda era mais esbranquiçada e quando o bicho estava se defendendo, ele realmente faz um movimento com a cauda que parecia uma cascavel e ele chegou no hospital e falou não, era uma cascavel, tenho certeza, era uma cascavel, ele foi medicado para cascavel, o que aconteceu? ele teve um desencadeamento terrível das toxinas da jararaca que não foram combatidos com o antídoto correto e aí depois viram que poderia não ter sido uma jararaca mesmo e começaram a aplicar um antídoto mais genérico que não poderia ter sido uma cascavel é, exatamente e nessa brincadeira um dos maiores montaísas que a gente tem no Brasil conquistou o Everest não sei quantas vezes quase perdeu o pé seis vezes os movimentos, né, da perna então é bem complicado tem que se ligar, galera, né, tudo é muito sério muito sensível é legal ir para o mato é legal ir para o campo mas tem que ir sóbrio tem que ir sério tem que ir sabendo dos riscos e tem que ter responsabilidade com as pessoas que estão com você, né, é muito óbvio acho que já falaram bebida e droga não combina com mato não combina com montanha não combina com aventura pode parecer legal é, mas a hora que eu não acho nada legal só para deixar registrado e na hora que o bicho pega aí é complicado, sabe, então ter muita consciência quando a gente vai fazer esse tipo de coisa sensacional o que vocês acham que é fundamental a gente ter no campo sempre, em qualquer lugar que você tiver assim, que pode te salvar a vida assim, alguma coisa de gear assim, que a gente deve levar olha, eu sou suspeito para falar que eu levo muita coisa, né, nossa, desde o carro que eu chamo de viatura a Fernanda sabe que tem muita coisa para ser utilizada mas quando eu estou em uma atividade de aventura ou no campo o que eu não deixo de levar é sempre uma mochila um facão com o meu sinalizador que é um lado é fumígeno de fumaça e o outro lado é de fogo e o meu kit primeiro socorro gente, pode ser o que for um simples rafting em brotas ou uma simples observação de aves num sítio controlado eu não deixo de levar porque eu já sofri um acidente muito sério e se eu não tivesse isso comigo com certeza eu estaria morto na verdade se fosse 99,9999% da população teria morrido né gambá como que foi isso aí cara que você sobreviveu a um ataque de um enxame de abelhas foi em 2 de julho de 2016 quando eu e um grande amigo querido estávamos em Paraibuna na fazenda dos meus pais e decidimos então fazer um vamos dar um rolê de quadriciclo e até um mirante e curtir vamos lá a gente foi pelas estradas de terra e quando chegou nesse tal mirante poxa vamos naquele outra pedra porque lá tem sinal de celular a gente dá notícia e faz umas fotos legais beleza deixamos o quadriciclo e o Pedro na ocasião disse porra gambá deixa seu equipamento aí essa mochila pesada andar com ela pra que daí eu falei cara eu nunca abandono meu equipamento fomos até o mirante fizemos fotos whatsapp oi tá tudo bem tamo aqui curtindo na volta numa trilhazinha de 5 minutos a pé a gente se depara com um enxame de abelhas em movimento pra quem nunca viu isso é uma coisa surreal parece um um porte de um veículo aquela nuvem negra no meio da trilha e antes do passeio eu tinha perguntado Pedro você é alérgico a alguma coisa eu falei poxa eu sou alérgico a abelha picada de abelha na paulista eu tomei um tive que ir pro hospital falei beleza e aí quando eu lembrei daquilo eu falei Pedro deita coloca seu agasalho na cabeça e no pescoço se protege deita e fica quieto quando o enxame estava passando por nós o Pedro começou a tomar umas picadas nas costas assim como eu e ele se desesperou e levantou e começou a banar tipo se desvencilhar das abelhas aí que deu a merda giganorme aí o bicho pegou realmente nesse mesmo momento em vez do Pedro voltar em direção aos quadriciclos e vencer um pouco das abelhas do enxame ele retornou pro mirante das pedras e se jogou de uma altura de uns 10 15 metros mas não é uma queda vertical uma queda positiva cheia de bromélia com espinho mas é positiva foi ralando pedra abaixo e eu falei porra fudeu vou acompanhar meu amigo porque vai dar merda de verdade pulei também foi descendo de uma maneira meio controlada meio devagar diferente dele e as abelhas não sossegavam da gente sempre atacando era abelha dentro da boca no ouvido no olho ferruando mas só que com aquela adrenalina te consumindo você nem dava atenção pra dor eu tava mais preocupado com o Pedro e ele descendo aquele barranco não tinha nenhum lago pra gente entrar não tinha onde se esconder e eu pensando poxa abelha 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 o que que é lembrei fumaça o que acalma abelha é fumaça e vai dispersar e eu lembrei poxa eu tenho um isqueiro maçarico no kit primeiro socorro mas vai ser difícil fazer uma fogueira nessa altura do campeonato foi então que eu lembrei do meu sinalizador de emergência que tem na lateral da mochila que é um peso de 300 gramas de um lado é uma porção de fogo que é pra noite e do outro lado é uma porção de fumaça que é diurno cheguei no Pedro estartei aquela fumaça laranja que dura dois minutos e vi que as abelhas começaram a se afastar mas mantendo o perímetro ainda querendo nos atacar quando aconteceu isso quando eu percebi que funcionou imediatamente eu juntei aquela serrapilheira daquele mato verde mato úmido e estartei o outro lado do sinalizador que é de fogo foi então que eu fiz uma fogueira mais densa e ocasionou aquela fumaça branca abafada que dispersou de vez as abelhas mas então aconteceu um outro episódio o Pedro como era alérgico começou ele começou a convulsionar e fechar glotes eu realmente ia perder o meu amigo ali na minha frente foi então que eu te peguei o kit de primeiros socorros comecei a administrar algumas drogas antialérgico a caneta injetora de epinefrina que é hoje a nossa adrenalina e um fato interessante que depois o médico que nos socorreu que me comentou que ajudou muito quando aconteceu o acidente eu comecei a escrever no braço do Pedro com uma caneta piloto que eu tenho no kit de primeiros socorros uma pequenininha poxa às 15h30 fomos atacados às 15h50 ministrei tal remédio tantos miligramas fui escrevendo no corpo dele e o Pedro convulsionando meio grogue meio não totalmente grogue e aí ele teve três convulsões no ciclo de 15 em 15 minutos deixei ele de lado fiquei apoiando e imediatamente fui pegando o meu plano de emergência pra chamar ajuda foi então que depois disso 50 minutos após o acidente o helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo estava em cima de nós fazendo uma técnica de rapel com dois tripulantes primeiro socorreram o Pedro e tiraram ele do mato da Serra do Mar numa técnica chamada maguare e então eu fiquei lá com os outros tripulantes quando eu ouvi no rádio que o Pedro já estava bem na OR do corpo de bombeiros a caminho do hospital aquela adrenalina que me consumia foi embora e as toxinas das abelhas também tomaram conta de mim então eu convincionei caí eu não lembro de mais nada os socorristas do grupamento aéreo da Polícia Militar diziam que eu vomitava e cagava ao mesmo tempo que foi tenso foi bem tenso mas eu não lembro de nada e foram necessários 15 bombeiros pra me tirar lá do mato porque como era pôr do sol o helicóptero não podia permanecer o quadro mais grave era o Pedro e eu falei eu estava muito louco falei levo o Pedro ele é alérgico as informações estão aqui ele tomou isso isso e foi então que eu convincionei e dei trabalho pra ser retirado do mato a Fernanda quando me encontrou já no hospital em São José dos Campos que é um hospital de referência depois disso só da minha cabeça ela tirou cerca de 60 70 ferrões de abelha sendo que totalmente o Pedro tomou 350 picadas eu tomei umas 250 foi tenso foi bem tenso mas isso tudo gente por um simples equipamento de segurança que foi o sinalizador que custa 100 reais que salvou nossa vida porque se não fosse um sinalizador as abelhas continuariam atacando e o quadro com certeza dos dois seriam de óbito é bem complicado e desde então eu não ando sem sinalizador faz tempo já mas foi um caso real que deu pra experimentar na pele uma situação que funciona o equipamento e que você dá graças a Deus de estar ali preparado e ter o seu discernimento de aplicar as formas corretas de socorro e também ter esse espírito de tentar manter um mínimo de controle da situação agir como você fez justamente por ter se preparado por tanto tempo pensado nisso por tanto tempo ser capaz de agir nesse momento que eu vejo também uma coisa que o pessoal acontece muito é de travar fica simplesmente travado não sabe o que fazer não vai pra frente não vai pra trás já aconteceu com uma estagiária que recebemos lá no pontal do Paranapanema o pessoal tava andando na trilha saiu todo mundo correndo a menina ficou tentando entender o que tava acontecendo quando o pessoal sentiu falta voltou o mateiro foi lá tirar ela tava coberta de abelha deitada no chão ficou lá sem ação eu queria aproveitar aqui e indicar gente um excelente texto no extremos.com.br que a Fernanda e o Gambá escreveram aqui e relata com detalhes aqui tem fotos a Fernanda escreveu porque eu fiquei uma semana grog esse relato saiu dois dias depois do acidente o texto você estaria preparado se sofresse um ataque de abelhas aqui link no post e aproveitando isso aí galera pra falar um pouquinho o Gambá tá levantando a questão de você ter um kit de primeiros socorros a importância de você saber usar um kit de primeiros socorros adequadamente o que eu sempre sugiro Fernando e amigos do Desabraçando a todos os staffs que trabalham conosco nas provas e também aos biólogos o pessoal do meio faça um curso de primeiros socorros em áreas remotas mesmo que seja o mais básico de todos porque é nele que você vai aprender que numa situação de emergência qual medicamento utilizar qual técnica utilizar manter a calma e a sua segurança avaliar o local da cena e também principalmente a comunicação eficaz com a pessoa que está sendo resgatada e com a pessoa que você precisa pedir o resgate então existem várias empresas hoje no Brasil que oferecem cursos de primeiros socorros em áreas remotas mas muito cuidado também com essas empresas eu sempre indico três que são super sérias no Brasil eu posso falar sobre isso eu estou esperando você concluir o raciocínio que eu já estou até com a data aqui do Padilho legal legal então existem três empresas super eficazes saudáveis e seguras para atividade de primeiros socorros em áreas remotas a principal que aplica curso hoje no Brasil é a Padilha Treinamentos do nosso amigo Marcos Padilha que acontece diversos cursos próximos ao sudeste e em outras regiões do Brasil os cursos da EBWMI que é da Samantha Chu que é uma uma moça super bacana que tem um bom conhecimento e certificações internacionais assim como Padilha e também a NOS que é onde eu me formei que é National Door Leadership School que produz cursos especificamente na Patagônia região amazônica e em vários outros locais do Brasil que são cursos mais abrangentes de maior carga horária de primeiros socorros em áreas remotas mas o Padilha é muito bacana vale a pena não é um curso de pagação de militar que você vai lá tem que ficar fazendo flexão e coisa e mais não tem essa de se vestir de forma camuflada é um cara muito correto certificado internacionalmente é veterano fuzileiro naval um cara 10 o Fernando chegou a fazer um curso dele não foi Fê? então eu fiz o curso lá no passado com ele e é absolutamente sensacional inclusive galera eu queria dar a dica que ó dia 28 e 29 de março em São Bernardo do Campo já vai ter a primeira edição desse ano do Primeiro Socorro em áreas remotas com certificação internacional eu recebi o meu certificado acho que foi 10 dias depois chegou eu tinha um kit de primeiros socorros por conta desses cursos que a gente ministra com o pessoal do Colorado e eu percebi que uma grande parte das coisas que tinha no kit eu não sabia usar corretamente até fazer o curso então é por isso que eu tô falando não adianta você ter o kit de primeiros socorros e você não saber usar adequadamente como agir em cada situação quando que você vai usar tal e tal equipamento o treinamento com padilha é muito legal você faz simulação de resgate na mata à noite você tem que tentar entender a situação com lanterna pra lá e pra cá improvisar o Gambá deu uma instrução pra gente sobre sinalização de resgate né Gambá estarei lá novamente com certeza sensacional ajudando os novos alunos sensacional e outra coisa gente é que o Padilha ele durante muitos anos ele também foi socorrista em rodovias né então o cara tem uma experiência inacreditável já viu todo tipo de acidente todo tipo de incidente já participou de todo tipo de resgate tem muita experiência muito exemplo prático pra exemplificar o curso pra explicar como que aquilo funciona na realidade né porque assim por mais que você saiba a teoria uma coisa é você fazer um simulado ali outra coisa é você ter uma pessoa gritando ali na sua frente e tal e saber o que fazer então ele tem muita experiência isso é um grande diferencial então vale muito a pena gente esse aí no caso são dois dias só fica a dica aí 28 e 29 de março Padilha e treinamentos procura lá perfil tem o site link no post perfil no facebook vale muito a pena vale muito a pena fazer esse curso e depois que você faz que você vê realmente a diferença só relembrando gente que esse meu acidente que aconteceu em 2016 em Paraibuna ele foi muito eficaz na comunicação que acho que muita gente vai perguntar isso por causa de um aparelho localizador chamado Spot sempre usei não era patrocinado pela Spot até então depois eu fiquei patrocinado mas na forma de receber uns equipamentos e doar para algumas instituições ele é um aparelho bidirecional que ele envia a localização sua em tempo real num grid de 10 em 10 minutos então você tem os seus contatos de segurança você cadastra lá no site da Spot você coloca o seu aparelho na mochila e ele tem diferentes formas de avisar os seus contatos de segurança se você está bem se você precisa de ajuda mas na questão poxa quebrou uma bike quebrou o carro e eu preciso de ajuda mas está tudo bem ou se realmente você precisa de um resgate urgente se você manda uma mensagem personalizada então vale muito a pena adquirir um aparelho Spot e eu gostaria aqui de fazer no próximo episódio quem sabe no 36 ou no 37 uma logística de sorteio de um aparelho Spot para os amigos abraçando a água depois a gente sorteia não, sério porque depois desse acidente a divulgação que eu fiz do aparelho foi tão grande que a empresa Spot me deu vários e aí o que eu faço eu doei para o laboratório da Fernanda lá na Exalc não, da Kátia pelo amor de Deus é, o Lemak o nosso querido Lemak não, porque a Kátia é uma professora muito bacana muito 10 muito preocupada com os alunos e ela que me procurou a gente fez uma palestra lá na Exalc sobre cuidados em campo e equipamentos e aí eu doei um aparelho eles usam lá nos campos com laboratório é super bacana então quero que o Fernando monte uma logística aí para os próximos episódios para a gente fazer um sorteio para o desabraçando sensacional de um aparelho Spot pode ser? será que a galera vai curtir? nossa senhora a vantagem do Spot é tanto para quem usa porque consegue se comunicar de várias formas com quem vai ficar em casa e para quem está em casa é uma tranquilidade assim de saber onde a pessoa que está no mato está se ela está bem se ela avançou naquele dia etc então quando o Gambá foi para o Pico da Neblina por exemplo eu fiquei aqui em casa quem está no mato está curtindo e quem fica em casa fica aflito está sempre pensando na pessoa o que está acontecendo eu ficava pensando se choveu o que aconteceu e aí tem um aplicativo que você baixa no seu telefone da Spot e aí com o seu login e senha você vê a localização em tempo real daquela pessoa então eu vi o Gambá avançando eu vi quando ele chegou no Pico da Neblina eu vi quando ele voltava para os acampamentos você colocou um rádio colar no Gambá isso exatamente mais ou menos isso mas é muito útil mesmo então acho que a gente tem que lançar a mão dessas tecnologias a favor do nosso bem-estar segurança e etc a gente está passando informação de uma forma muito profissional totalmente adequada e é o que a gente espera e mesmo eu estava falando isso que mesmo a gente hoje com toda a experiência de campo a gente vê o tanto que a gente não sabe e aí eu fico pensando nos nossos ouvintes no sentido mas beleza eu não consigo ir lá fazer o curso do Padilha cara tem várias formas que eu acho que dá para amenizar isso e eu queria até pedir o Gambá para me ajudar a listar isso acho que uma das coisas mais interessantes é você procurar o corpo de bombeiros da sua cidade pensar em algum curso local algum ensinamento básico acho que o Fernando falou essa questão dos primeiros socorros faz um curso de primeiros socorros em qualquer cidade hospital faz isso curso de farmácia curso de enfermagem curso de medicina a galera está sempre oferecendo esses cursos de primeiros socorros ou seja faça isso e outra coisa que é igual o Fernando falou aprenda a usar aquele kitzinho de primeiros socorros e associe isso às coisas importantes que a gente está passando a dica aqui que o Gambá estava colocando de experiência para você transformar uma coisa que me parece tão distante pô mas eu não vou usar isso nunca não vai acontecer isso comigo eu não preciso disso que a gente está vendo que não é bem assim para você colocar isso como um kit como um estojo como um componente da sua malinha da sua mochila do seu equipamento de campo mesmo para você utilizar na hora certa e saber usar ou seja não é difícil você correr atrás e descobrir como que você pode se proteger melhor essa dica que eu queria dar assim para as pessoas não acharem pô mas aí é difícil eu não consigo eu não aprendo não é bem assim né Gambá e também Bião principalmente os núcleos de defesa civil municipais são importantíssimos para adquirir conhecimento e você também se propor a ajudar outras pessoas quando os municípios precisam a gente tem visto aí os nossos irmãos mineiros que estão sofrendo e pessoas capacitadas voluntárias GVBS que é grupo voluntário de busca e salvamento ajudam muito essas pessoas é muito importante que além de você se graduar buscar conhecimento estar na universidade você também se propõe ajudar as pessoas não só o meio ambiente a defesa civil oferece vários cursos principalmente de primeiros soborros de como se comportar em catástrofes posteriormente você aplica um curso de primeiros socorros em áreas remotas pode até aplicar por alguma instituição alguma associação um curso para o seu laboratório trazer especialistas no assunto fazer um simpósio quem sabe então vale muito a pena com certeza ótima dica e até o lance desses cursos gente quase todo mundo no curso que eu fiz eram guias de turismo guias de aventura e tal e eu estava lá por interesse próprio e tal e tudo que eu via de exemplo eu pensava cara isso pode acontecer com o meu filho isso pode acontecer com a minha família isso também te traz em todos os aspectos te torna uma pessoa mais preparada para lidar com situações de emergência e ajudar a sua família ajudar o seu vizinho ajudar o seu filho só para vocês verem o nível de planejamento de segurança assim do gambá e pode parecer engraçado mas não é tão é um pouco mas com esse negócio do vírus do coronavírus deu num jornal que na China acabou esgotou as máscaras as pessoas não tem mais onde comprar no outro dia tinha um pacote de 50 máscaras aqui em casa são são 100 máscaras são 100 máscaras eu ouvi hoje no podcast da Folha de São Paulo eles falando que já está faltando em farmácias de grandes centros aqui no Brasil o pessoal já está tocando então assim essa é uma uma observação simples do assim não espera dar a merda é isso que eu acho do gambá ele pensa muito assim lá na frente é muito prevenido e às vezes pode soar exagerado mas também quando acontece a gente fica bem porque ele já tomou essa precaução e aí eu perguntei para ele e se o bicho pegar mesmo do coronavírus qual é o plano e ele tira um plano eu achei muito legal apocalipse zumbi procure o gambá tem que pensar nessas coisas exatamente não sei se todo mundo assiste aquele Walking Dead aquela série e foi engraçado que eu fiz um exercício meu se acontecesse um negócio desse o que eu ia fazer só para compartilhar com vocês o meu plano eu ia criar um ambiente arborícola porque meu o zumbi não sobe na árvore e aí eu tipo assim sabe começar uma comunidade humana arborícola e viver em docel de árvores o meu plano era buscar refúgio numa ilha então a ilha também é uma boa voltando às origens exatamente eu também sempre foi ilha eu até tirei o indicativo de rádio amador na época porque conversando quando eu comecei a estudar a telemetria com as onças na época era VHF e o Rogério falava você quer mexer com telemetria você tem que aprender transmissão de rádio você tem que estudar física e tal eu falei então beleza vou estudar então e aí eu comecei a me interessar para esse negócio e o lance do VHF cara é a comunicação que vai funcionar no Apocalipse Zumbi exatamente você tem que saber essas coisas primitivas o analógico sempre de backup prevalece a questão é que no Apocalipse Zumbi eu não vou querer falar com ninguém vou querer ficar isolado só eu e a Fernanda munição armamento e reserva explosivo você tem que fazer o seu grupo igual da série bom alguma questão adicional aí pessoal sobre dicas para a galera eu acho muito importante também que todos os ouvintes do Desabraçando Árvores hoje é difícil quem não tem um smartphone existem vários aplicativos galera de coordenadas geográficas que você clica de forma eficaz e também um aplicativo muito bacana que tem a versão paga e a versão gratuita chamado Gaia GPS muito bom esse muito foda é um aplicativo que ele está atualizado o Brasil inteiro praticamente o mundo inteiro ele te dá em curvas de nível mapas topográficos a versão paga você consegue fazer download de mapas e salvar no seu smartphone para você ter em campo durante usando em modo avião por exemplo ou se você não tem a versão paga você fica lá no Wi-Fi aproximando aproximando as trilhas ele grava a trilha te dá coordenadas é igual um GPS e você levar um powerbank junto né então vale muito a pena Gaia GPS Gaia Terra em grego né professor isso aí link no post sensacional o analógico também né saber usar um mapa usar uma bússola é o Fê e voltando na questão everyday carry um EDC muito importante que eu já tive uma situação real também que ajudou muito é um bom chocolate sabia é mesmo pô aí você traiu o movimento cara banania paraibuna velho não sério eu estava na Patagônia participando de uma prova com staff e eu já estava acampado há 5 dias na margem de um glaciar chamado glaciar Balmaceda e essa prova era de 800 km foi então que uma corrida o quarteto do Japão chegou né que eu ficava num rio de glaciar para eles atravessarem montei uma corda um auxílio e a equipe japonesa chegou toda ensopada naquele frio patagônico com estágio já de hipotermia avançado não raciocinando eu não falo japonês e eles também não conseguiam se comunicar mas eu sabia meu aí está dando novidade coloquei todo mundo dentro da barraca os quatro tirei a roupa dos quatro cobertor de emergência neles cobertor térmico e cara você trabalhar o psicológico da pessoa que está em perigo é totalmente decisivo num caso de hipotermia por exemplo quebrava umas barras de chocolate jogava goela abaixo desses japoneses que ia melhorando o ânimo de uma forma impressionante então desde então nunca falta um chocolatinho e uma bananinha paraibona no carro ou na mochila eu vou defender o meu ponto aqui cara porque é o seguinte eu gosto muito de sneakers é uma barrinha chocolate é ótimo eu chamo de sneakers da vitória tipo sei lá igual a última vez eu subi agulhas negras e tal e eu tinha um sneakers na mochila que falei é o sneakers da vitória e aí cara é muito decepcionante porque você tira e o negócio está uma meleca da mochila e aí que eu estou falando que eu vou defender meu ponto porque eu acho realmente cara a bananinha paraibuna muito da hora para você levar para campo porque ela tem esse up né da energético e ela não fica zoada igual o chocolate fica ela não derrete entendeu e ela tem ainda a questão de ser banana prensada banana prensada não banana banana o que gambá é uma banana nanica na verdade que ela cai no tacho e ela é uma banana comprimida né para uma bananinha paraibuna você está consumindo três bananas eu tenho uma dúvida muito séria eu queria saber gambá se tinha quantas mulheres tinha nesse grupo de pessoal que você arrancou a roupa e o rádio colar não dá essa informação né não tem câmara trap junto né Fernanda que isso não sabia dessa história não tinha uma só é uma equipe de corrida de aventura sempre formado por pelo menos um integrante do sexo oposto então um quarteto pelo menos um integrante do sexo oposto mas é muito difícil achar pessoas dispostas tem uma garra também de fazer uma corrida de aventura mas por exemplo tem uma equipe no Brasil chamada Atena que a Shubi Nora Cristina Carvalho que infelizmente faleceu e ou a Fernandinha Maciel faz parte que cara essa equipe feminina deixa muito marmanjo para trás é impressionante e outra é alto nível elas vão competir no mundo inteiro várias competições Eco Challenge desafio dos vulcões Nova Zelândia e tudo mais elas são super legais então esse negócio que mulher é sexo frágil rapaz já vi cada mulher dar cada cacete em homem no meio do mato que vocês não tem noção eu queria só dar um recadinho final aqui dessa questão de comportamentos e vestimentas eu lembrei muito do que a Fernanda estava falando aí de como é que você se apresenta para um estágio para um trabalho uma entrevista de emprego e realmente a gente tem um estereótipo muito grande nessa área biológicas em geral e as pessoas não percebem o quanto isso é significativo do ponto de vista de você se demonstrar se portar mesmo e fazem uma confusão danada com isso e eu queria chamar atenção nesse sentido parece bobo parece a gente já comentou aqui parece desnecessário mas é incrível como a gente tem um tratamento diferenciado entre o pessoal da biológicas e o pessoal da engenharia por exemplo né Fernanda sim nossa quando a gente está em processo de consultoria quando a gente está em empresa lidando com iniciativa privada é incrível como as pessoas já te olham ou já te encaram com aquele outro perfil porque você é relaxado você já não é tudo isso que a gente comentou galera não é uma questão de estética sabe é uma questão mesmo de comportamento eu acho que está embutido o comportamento a gente tem que desmistificar isso galera pelo amor de Deus trabalhar com conservação trabalhar nessa área é tão sério quanto qualquer outra área sim exatamente esse desleixo nosso está custando muito caro sabe está custando caro porque a própria sociedade não leva a sério muitas vezes o que a gente faz porque olha para as pessoas e vê pô mas a galera nem se cuida direito a gente está alimentando o estereótipo cara exatamente é isso aí e digo até sobre uma apresentação escrita né da Via Fauna a gente recebe muito fale conosco de mandar currículo pedir vaga etc né e nossa a gente recebe apresentações impecáveis né da pessoa que tem o capricho de escrever um texto de se apresentar fiz graduação em tal lugar meus interesses são tais blá 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 segue em anexo meu currículo desde é se tiver se tiver vagando aí para qualquer projeto segue aí meu currículo tem uma vaga aí eu nem abro não abro não salvo o currículo porque assim poxa né tudo tudo é um capricho você vê da pessoa minimamente né esse é esse é o cartão de visita dela foi o e-mail então pô capricha na apresentação a gente discute muito essa questão de postura lá no episódio 7 galera lembra lá me formei agora a gente discute muito isso sejam profissionais assumam uma postura técnica que seja equivalente a posição que você está buscando faz toda a diferença para fechar galera já que a galera que curte aí ir fardado para o mato eu queria sugerir que vocês fossem além então estudem sobre equipamentos táticos né eu li um livro eu li não né porque não um livro de leitura um livro de consulta que chama Battle Rattle que é tipo sobre equipamento tático que os militares os US Marines estão usando atualmente como que as coisas se encaixam o negócio dos caras é eficiência né então o que que o pessoal usava em floresta tropical durante os conflitos na Ásia o que que o pessoal usa hoje né de equipamento tático que a gente pode usar para ir para o campo ao invés de simplesmente botar uma roupa camuflada e ficar andando aí com binóculo né vamos usar esses equipamentos que visam eficiência que são leves que são de fácil acesso que são organizados de maneira que a gente possa usar de maneira efetiva em situações de emergência e usar isso para as nossas coletas de dados para o campo né ao invés de ficar só simplesmente vestindo coletinho camuflado rabinho de cavalo reguerê saudando o sol batendo palma cara se bater palma para o sol para de ouvir o nosso podcast o Fê a gente precisa falar também muito por favor de um curso que eu quero muito fazer eu só estou esperando uma agenda que a Fernanda esteja viajando ou que ela vá junto comigo que é o curso de campo no Pantanal da Flávia Miranda que me disseram que é sensacional um beijo Flavinha nossa esse curso é top galera aprende de tudo galera que tem interesse em fazer trabalho de campo você aprende até pilotar vaga até fazer miojo no chuveiro miojo no chuveiro não gente sem brincadeira pelo que eu pesquisei a grade curricular desse curso é muito bacana é foda eu quero muito fazer esse curso poxa deve ser uma experiência sensacional no Pantanal e com a Flávia Miranda você tem que dar aula você já ganha duas coisas é eu também acho a gente tem que a gente tem que chegar pianinho cara eu sou um simples ajudante de campo eu não aguento quando o Gambá falar isso o Jason Bourne falando eu sou um simples cidadão comum pessoal gostei muito de estar com vocês aqui no Desabraçando eu não tenho formação científica na área de vocês mas como eu disse pra Fernanda pro Fernando Bião Miriam cara eu aprendo demais e tudo que eu puder colaborar pra ciência com vocês sempre será um enorme prazer tá bom só essas porra de Star Wars que eu não entendo nada disso ah mas agora agora eu tô tão tão frustrado que já não tô nem quero falar sobre isso o Fernando já desistiu sensacional galera bola logística aí do sorteio do spot hein por favor boa sensacional beleza galera esse foi o episódio 35 do Desabraçando a gente fez uma pauta mais solta e tal mas espera aí que vocês tenham aproveitado bastante informação legal fiquem ligados lá tem vários textos legais eu vou colocar o link aqui no post sobre essa esse material que a Fê escreveu que o Gambá também entrou de coautor uma colaboração espúria na redação do texto aparentemente fiquem ligados também lá no curso os cursos de primeiros socorros em áreas remotas vale muito a pena fica a dica aqui do curso que vai ter do Padilha de 28 a 29 de março e é isso aí esse é o Desabraçando Árvores diz aí Biaun valeu galera Gambá foi massa ouvir as histórias acho que merece aí uns desdobramentos né acho que a gente tá aprendendo muito e esse componente ciência conservação e cuidados né de socorros de primeiros socorros de cuidado mesmo cuidado pessoal é um componente diário na nossa rotina e eu acho que isso vai contribuir muito pra galera que nos ouviu aí eu tenho certeza e fico feliz demais de estar compartilhando contigo aí com a Fernanda também é uma alegria grande tê-los aqui conosco beijo galera sensacional diz aí Fê foi um prazer participar de novo foi muito legal esse episódio acho que vai ser bem diferente e vai agregar bastante aí pro ouvinte eu mesmo convivendo com o Gambá já aprendi mais coisas hoje então é sempre legal pesquisar entender e a gente tá aí ter segurança nas coisas que a gente faz em campo né isso é bom tanto pra nós mesmo quanto com as pessoas que a gente gosta que vão estar junto com a gente no campo então galera se interesse fique atento e tenham aí as suas aventuras seguras abraços pra vocês valeu Gambá muitíssimo obrigado cara tem um tempo já que eu venho falando com você de uma participação e tal e é um prazer e uma honra ter você aqui sempre acompanhando aí o Desabraçando e agora com essas contribuições aí sem dúvida pra galera brigadão cara muitíssimo obrigado mesmo eu que agradeço é um enorme prazer estar com vocês aqui um beijo pra todos vamos com tudo gente boa amigão amigão